E aí meninos, caralho, tudo porra, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Quanto que aquele homem com perigo atilhado Querem com mim apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que eu saí por mar de cem Por causa desse camada quase fui para o além Pra meu Deus eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome E sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria juntou pro marido dela E ele muito ciumado na hora viu a tela Mais forte, mais perto de vento, mais belas cria um leão Chegando em minha porta derrubando o portão Com uma peixeira nasci e vai tá treinada a mão Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E sem vergonha ainda usou meu nome E sem vergonha ainda usou meu nome Com o pé e o pé de lado Querem com mim apagar Foi um sufoco danado Com o pé e o pé e o pé de lado Com o pé e o pé de lado Com o pé e o pé de lado E sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone, e sem vergonha dá o seu nome Vamos dançar, porra, vambora, vambora Vamos dançar, porra, 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 vambora Vambora Vamos dançar, porra, vambora Vambora Vambora